Oi gente, tudo bem? Pessoal, vim mostrar pra vocês os cheirinhos dessa semana E gente, eu já tô bem melhor, não tô 100% ainda, mas já tô bem melhor Muito obrigada a todo mundo que desejou melhores e tudo pra mim, tá? E já tô quase 100% Vim mostrar pra vocês o que eu usei durante essa semana Usei bastante esse perfume aqui Yves Do It, da Avon Eu gosto dele porque ele tem os dois lados, tanto o sensual quanto o Radiance, se eu não me engano Radiante, alguma coisa assim Um é mais sensual mesmo, assim, mais fortinho E o outro é mais assim, estilo fresquinho Tipo, pra mim tem um cheirinho meio de maçã verde, de pepino, alguma coisa assim, tá gente? Eu sinto como se fosse um pepino, alguma coisa assim, meio fresca mesmo Já fiz resenha desse perfume aqui, tá? No canal, pra quem ainda não viu Era um lançamento da Avon Pra quem ainda não sabe, são dois perfumes em um, ó Tem um perfume aqui, tá vendo? E outro perfume aqui embaixo também Então, eu gosto muito dessa proposta Apesar que eu acho pequenininho os frascos Mas é um também que eu vou começar a usar até acabar, né gente? Porque, como eu tô nessa loucura agora de usar perfume Até acabar Eu já tinha, eu já gostava bastante de perfume Eu já era louca dos perfumes E agora eu cismei, eu tô usando mais ainda Eu tô usando em dobro, tá gente? Mesmo com esse calor, eu tô me forçando a usar E realmente, mesmo no calor Se você força a usar algum perfume Não tomar banho dele Mas se você começa a passar duas borrifadas De um perfume que fica um pouquinho mais forte Você acaba começando a conseguir usar os perfumes É lógico que tem perfume que eu não consigo usar no calor de jeito nenhum Tipo um Fire Away, Infinity, assim Eu não consigo usar no calorzão, assim, mesmo Mas, assim, eu tô conseguindo usar e gosto bastante, tá gente? Eviduit da Avon Tá um pouquinho paradinho na minha coleção Mas eu gosto muito Usei também o meu Sweet Honest da Avon Vou colocar assim pra vocês verem Pra quem fica perguntando o nome Tá vendo? Da Avon É da linha Cristal Perfumes, assim, mais antigos mesmo Porém, esse daqui tem mais cheirinho de limpeza, tá gente? Ele não é tão forte, igual Charisma, Topaz, assim, não Então, se você quer testar um da linha Cristal E não gosta de perfumes tão vintage Às vezes você vai gostar desse perfume aqui Porque esse perfume é mais cheirinho de banho e tudo Ele tem aquela pegadinha um pouquinho atalcada Porém, atalcada não Acho que ele é um pouquinho mais sabonetado, assim E como vocês podem ver, ó Usei bastante Esse daqui, gente, não tem borrifador Eu não gosto muito de perfume que não tem borrifador Mas esse daqui eu já tô aproveitando pra virar no corpo Porque eu acabo de tomar um banho fresquinho e tudo E tomo outro banho desse perfume aqui Como vocês podem ver, ele tá bem no restinho mesmo E eu vou acabar com ele e talvez amanhã Ou depois de amanhã, mas eu vou tentar amanhã Gravar pra vocês perfumes acabados Porque eu já terminei alguns perfumes também Eu sei que vocês gostam de ver Então sempre antes de jogar fora os frascos Ou dar algum fim neles, alguma coisa assim Eu gosto de vir mostrar pra vocês os perfumes que eu acabei E até pra poder mostrar pra vocês que eu uso os perfumes também, tá gente? Não é querendo provar pra ninguém que eu uso, não Porque se eu compro os perfumes é pra poder usar mesmo, tá? Eu não coleciono Tem gente que coleciona Tá? Eu falo coleção pelo tanto de perfume que a gente tem Mas eu gosto mais de usar mesmo, tá? Eu não tenho preconceito com os perfumes E esse daqui eu gosto bastante Acho o frascos também muito bonitinho E tem outros também da linha pra quem ainda não viu, tá bom? Usei também O Argento Tá? Que vocês já estão cansados de ver ele aqui toda semana Inspirado no ICMIAC masculino Mas eu tô usando, então eu vim mostrar pra vocês, né gente? Porque eu usei essa semana, eu usei bastante ainda Então eu não poderia ficar de fora sendo que eu usei, tá bom? Gosto bastante Aquático meio amadeirado, como eu sempre falo O feminino é aquático mais floral E esse daqui é o aquático mais amadeirado, tá bom? É masculino, mas eu acho super compartilhável, tá bom? Usei também o por Blanca Charme Que esse daqui eu tô querendo acabar com ele Então eu tô usando direto Olhando assim, ó Desce até mais ainda, tá vendo? Por Blanca Charme da Avon Ele tem cheirinho, pra quem pergunta Ele tem cheirinho floral Porém, pra mim ele lembra um pouquinho O cheiro tipo de amaciante De coisa assim, de roupa limpa, tá gente? É, buifei É, como é que fala? Usei, quando eu tava de toalha Enrolada na toalha, depois do banho Eu passei esse perfume, né? E a toalha tá até hoje o cheiro desse perfume Quando eu fui ali buscar ele A toalha ainda tava com o cheiro desse perfume, tá gente? Então, na minha pele Ele não é que ele fixa tão bem Mas parece que na roupa Ou em alguma coisa assim que ele fica Ele fixa bastante, tá gente? Gosto muito do cheiro dele Apesar que eu gosto mais do por Blanca Noite Depois do por Blanca Tradicional Depois do Charme Tô vendo agora que tem lançamento dos novos por Blanca Não sei se vocês viram Tem aquele Eu acho que é Energia Que eu ainda não tenho Eu acho que é o amarelinho E vai lançar um outro também Aí eu vou comprar depois E pra poder adquirir E falar com vocês o que eu achei também, tá? Que como eles são mais baratinhos Eu gosto bastante desses perfumes Então, eu vou usar pra testar também Usei também o meu Luna De Natura Que eu adoro esse perfume Eu acho ele assim Bem, bem sensual Ele é um perfume que não é um perfume bomba Porém, ele é aquele perfume de presença, tá gente? Ele fixa bem na minha pele Fica exalando É um cheiro que eu acho super, super feminino Recebo muitos elogios com ele Quando eu passo esse perfume, tá gente? Então, os perfumes assim Muito elogiados Muito bem feito Eu acho que a Natura Tá cada vez mais Melhorando nos perfumes deles Eu sempre achei que a Natura Tinha perfumes bons, tá gente? Não é coisa de agora, não Porém, eu acho que cada vez Tá melhor ainda os perfumes deles Apesar que eu acho um pouquinho caro os perfumes Mas eu acho que vale a pena Porque eles tem qualidade, sim De perfumes até importados, tá gente? Então, eu gosto bastante Usei um que chegou essa semana pra mim Da Burlesque Que é do Maggiorelli Ele é inspirado no Coco Mademoiselle E, gente, que cheiro delicioso Perfume de mulherão Porém, eu não acho ele assim Um perfume bomba, tá gente? Ele não tem essa proposta de perfume bomba Porém, ele tem aquela proposta de mulher Super bem arrumada Super bem cheirosa Tá, ó Pra vocês podem ver Maggiorelli, o nome dele Tô tentando ver se mostra melhor É da Burlesque, tá gente? Eu sempre deixo o link deles aí pra vocês Se vocês quiserem comprar Esse daqui é de 50ml E esse daqui também Eu gostei bastante, tá gente? Então, da linha deles Os que eu gostei Eu acabei mostrando pra vocês Esse daqui chegou Esses dias pra mim Esse aqui chegou Esses dias pra mim E eu gostei bastante Eu já tinha sentido Esse daqui na mostrinha Tá? Tinha até falado com Com os pessoal da Burlesque Que eu tinha gostado Aí eles fizeram Esse sagrado de mandar pra mim Então, muito obrigada Pessoal da Burlesque Eu gostei bastante, tá gente? Minha mãe também amou esse perfume Tá? Pra minha mãe que não gosta Tanto assim de perfume Minha mãe gosta de perfume Porém, ela tem muita alergia E esse daqui ela gostou bastante também É aquele perfume assim Pra qualquer horário, tá? Sabe, gente? Eu acho que ele combina De manhã, de tarde, de noite E... Só que ele é muito... Eu acho ele muito classudo assim, tá gente? Eu acho ele meio... Né? Ele é inspirado num perfume da Chanel Então, tinha que ser, né? Mas eu gostei bastante Amei esse perfume Eles também me mandaram Um aromatizador de ambientes Dama da noite Que eu tinha comentado aqui pra vocês Que eu tinha visto lá no Instagram deles Eu fiquei doida Os passarinhos cantando E eu tinha visto no Instagram deles Eu tinha ficado super curiosa Porque como vocês sabem Eu tô nessa vibe agora De dama da noite Que eu sismico essa nota, né? E assim, pra quem não sabe Essa nota é uma nota Que antigamente eu não gostava, tá gente? E depois eu comecei a gostar Até dar um abracinho aqui perto Que tem a árvore com esse cheiro E eu amo sentir Quando eu passo assim em algum lugar A noite que tem o cheirinho dela Eu amo E eu já tinha falado Eu já tinha até comentado aqui no canal Que eu fiquei muito curiosa Nesse aromatizador E eles me mandaram Porque eles viram falando, né? Então, eu gosto muito desse carinho Que as empresas tem com a gente De ver que a gente Tá afim de experimentar alguma coisa E manda pra gente, tá? Esse daqui Ele é de 120 ml É perfumando espaços Harmonizando vidas Agora que eu cheguei a ler E gente, ele assim Eu achei ele bem Bem com o cheiro Da noite mesmo Porém, ele tem o cheiro Um pouquinho mais esotérico também Eu não sei se é por causa da essência Tipo aquela casa assim Casa de essência Essas coisas assim E eu passei, gente Eu passei na casa toda Que eu sou doida, né? Coloquei em tudo Coloquei em roupa de cama Coloquei em cortina Coloquei na sala Coloquei no sofá E ficou aquele cheiro Pela casa inteira Tá, gente? Então é uma coisa Muito gostosa Que fica o cheiro Assim, o dia inteiro Na sua casa O que eu mais gosto De fazer Com perfume Com aromatizador Assim Ele é de borrifador também Tá vendo? Borrifador dele também É muito bom E o que eu mais gosto De fazer É quando a gente faz A faxina assim na casa Acaba de limpar a casa A casa tá bem fresquinha Ainda mais nesse calor Aí você vai lá E borrifa Essa essência assim, né? Gente Fica um cheirinho Muito gostoso na casa Parece que a casa Tá até mais limpa Do que você arrumou E parece que Parece que a casa Até se mantém limpa Mais tempo, né, gente? Então eu gostei bastante De usar É Usei também O meu aspiridebu Da Avon Que eu tô gostando Bastante dele É Eu tô conseguindo também Usar ele no calor Eu achava que eu não ia conseguir Mas Eu tô bem nessa pegada agora De usar floral no calor Gente É Doce incomoda no calor Mas floral Se você saber É Não passar tanto assim Fica delicioso no calor Fica fresquinho Fica muito bom mesmo Esse daqui É mais alegre Mais aberto Ele não é floral fechado Então ele combina mais ainda Pro calor Gente Tô falando um pouquinho mais rápido Tô comendo Eu sei lá Vou descarregar agora E se descarregar agora Eu só vou poder gravar mais tarde Então Já tô mostrando rapidinho Pra vocês, tá? Usei esse daqui Que eu adorei Usei também Esse daqui Da Amei Doce Gabana Inspirado no Doce Gabana Red Que eu já fiz vídeo aqui Pra vocês falando Sobre essa marca Gostei bastante Desse daqui Esse fixa demais Projeta demais E mesmo sendo um perfume Mais sabonetado Super forte Ele não me incomoda Nada, nada No calor, tá gente? É um perfume assim Que eu tava até pensando Perfumes assim Pra minha vida toda E esse cheiro Doce Gabana Red Tanto dessa inspiração Ou de outra Ou até o original É um perfume assim Que eu quero levar Pro resto da minha vida Porque eu gostei bastante Desse perfume, tá gente? Amo, amo, amo mesmo É um perfume Que antigamente Eu não iria gostar Mas hoje em dia Com a mente um pouco Mais aberta pra perfumes Eu gostei bastante Usei também Esse hidratante Prelude Blanche Da Eudora Cheirinho de Eu sinto cheiro De sorvete de baunilha, tá gente? Uma coisa assim Meio Leite condensado Uma coisa assim Meio com coco Então ele é delicioso também Esse daqui é super doce Mas Como eu disse Eu tô me arriscando Usar esses perfumes Esses cremes assim Também no No calor, tá gente? Então ele é muito gostoso Esse daqui eu acho Que vale super a pena Eu não sei o valor Desse creme Porque eu recebi Ele de uma seguidora Mesmo Tá? Mas eu não sei o valor dele Mas eu acho que compensa Bastante Porque ele é muito Muito cheiroso Parece que você tá Bem perfumado com ele Tá bom? Então é isso pessoal Deixa pra mim aí Nos comentários Quais perfumes Vocês usaram Essa semana Hidratante Qualquer coisa Que vocês gostaram Que eu vou adorar saber Pra poder conhecer novos Tá bom? Muito obrigada A todos que estão Se inscrevendo Comentando E me desejou Melhoras, né? Que eu tô aqui melhorando Muito obrigada Pra vocês, tá bom? Um beijo Uma boa semana pra todos Final de semana E essa semana que tá iniciando Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau